Crianças que fazem atividades físicas têm menos chances de pegar resfriados. A conclusão é de um estudo polonês. Os pesquisadores avaliaram durante dois meses um grupo de crianças de 4 a 7 anos e concluíram que o sistema imunológico funcionou melhor contra as doenças respiratórias naqueles que se exercitaram mais. Esse momento aqui é de grande alegria para os pais. Mas o receio das viroses nos pequenos é constante. Já está aqui com tocinha e aí a gente fica bem preocupada mesmo, mas faz parte. Faz parte, mas bom mesmo é vê-los assim, felizes e esbanjando saúde na aula de educação física. Você gosta da aula de educação física? Amo, porque o professor é muito legal, tem várias atividades. A gente joga vários esportes e tem várias coisas legais, tipo pique-bandeira, essas coisas. Você gosta de educação física? Gosto. Por quê? Porque tem vários esportes e é legal as aulas do Alex. E atento também. A experiência de Alex mostra que os mais dedicados na aula dele são também os mais saudáveis. A criança ativa é a criança que menos fica doente. E se fica, ela sara muito mais rápido. Um estudo recente reforça essa percepção sobre a proteção contra doenças respiratórias. Pesquisadores poloneses comprovaram que crianças que fazem atividades físicas regularmente têm chance menor de pegar resfriados e passam menos tempo com sintomas. O estudo, publicado em uma revista científica britânica, monitorou um grupo de crianças de 4 a 7 anos ao longo de dois meses. E concluiu que aquelas que se exercitaram ao menos 3 horas por semana, seja na escola ou em casa, tiveram menos crises respiratórias. A hipótese é que as atividades fortalecem o sistema imunológico e ajudam a controlar as citocinas inflamatórias, substâncias por trás de doenças crônicas. Nós somos uma máquina. Nosso sistema imunológico faz parte dessa máquina. Uma máquina precisa de elementos básicos para funcionar. Uma fonte de energia, ela precisa de uma manutenção, ela precisa de um ambiente às vezes adequado. Na verdade, não é uma coisa isolada, não é um exercício físico isolado, mas todo um conjunto ambiental que vai favorecer a minha máquina, que é o meu sistema imunológico, a trabalhar nas melhores condições possíveis. A alimentação balanceada, cuidados de higiene e uma carteirinha de vacinação atualizada são aliados de uma vida ativa para fortalecer a saúde das crianças, especialmente em tempos de uso precoce e excessivo de celulares, videogames e outros aparelhos eletrônicos. Isso está levando as crianças a um sedentarismo que não se tinha, daí porque eu acho que hoje tem interesse, né? O que está acontecendo com essas crianças de hoje que estão adoecendo mais? Por isso que o estudo é relevante e eu acho que a gente precisa começar a pensar sobre isso. E aí